Neste vídeo aqui eu vou estar mostrando essa quimeia, né? É uma planta aí que eu gosto muito dela. E vou estar mostrando também esse Criptanthus alcalis, que é uma plantinha aí, uma mini brumelinha que se multiplica muito. Vou estar falando aqui um pouquinho, mostrando, né? Um pouquinho dela. Eu não sei o nome científico ainda dessa daqui, eu sei que é uma quimeia, né? Mas são todas bonitas, né? Adoro todo tipo de brumelinha. Essa daqui eu ganhei uma mudinha há muitos anos de uma amiga, que trabalhava lá na escola quando a minha irmãzinha ainda era pequena. E eu fui lá na escola que eu precisava ir e ela me ajudou a pegar essa muda dessa brumelinha, porque eu achei tão bonitinha. Ela era uma muda pequena, né? Com o passar dos anos ela cresceu muito aqui na minha casa, olha. Desenvolveu bastante, olha embaixo da folha como que é belíssima. Então eu fiquei encantada com ela. Quem gosta de brumelinha, né? Fica apaixonada aí pelos detalhes das folhas, né? Ela é uma brumelinha aí bem espinhenta, um espinho duro que fura o dedinho da gente, né? Então deve tomar cuidado pra não machucar se você tiver criança. Então é uma planta aí de fácil cultivo, que você pode plantar nas árvores, ela é epífita, você pode cultivar ela na terra, ela pode pegar um pouco de sol, até um pouco de sol debaixo de uma árvore, que ela não muda. Dá uma mudada nas cores assim, faz parte de toda a brumelinha, né? Quando ela pega um pouco de sol, ou quando ela pega menos sol, ela dá uma mudada aí nas folhas, o que a gente fica mais contente com essas mudanças aí das brumelinhas. Acho que atrás dela aqui é mais bonita ainda do que na frente, né? Porque aqui embaixo, olha, ela fura, então tem que tomar cuidado. Então ela dá um charme aqui, esses rajados. Eu cultivo as brumelinhas pelas folhas mesmo, olha os detalhes. É um verde assim, muito bonito. A floração dela é simples, ela abre e fica mais ou menos assim, olha, não tem muito segredo aí, né? Uma vez por ano ela floresce, olha, a espiga dela aqui. Já tá quase acabando a floração também. Mas ela é muito bonita o detalhe, né? Mas a gente fura todos os nossos dedinhos aí cultivando essas plantinhas. Mas é uma felicidade aí pra gente. Depois que ela floresce, ela solta um monte de filhotinho, né? Toda a brumelha é assim e essas aqui acabam morrendo, a gente nem percebe. Aqui eu tenho outra também, que é essa daqui, meu. Essa é a Criptantos, a Criptantos Alcalis, conhecida por Mini Brumélia. Ela também dá uma mudada na cor, né? Você põe no sol, ela pega uma tonalidade mais rubra, mais escura. E ela fica mais verdinha, mais clarinha quando ela não pega muito sol ou sol nenhum. Então, essa daqui eu ganhei, eu trouxe, né, na verdade, lá da minha cunhada. Eu trouxe um galinho assim, ó, bem miudinho, ó. Ela solta, tá vendo? Ela tá até solta aqui. Trouxe assim da casa da minha cunhada, que ela também tinha ganhado. E ela se multiplicou. Então, meu controle com essa planta aqui é através dos vasos, porque no chão ela se alastra, ela vira um fogo no chão. Então, ela cresce muito. Se a gente tem espaço, né, você coloca umas pedras no chão, e aí umas pedras grandes, umas pedras pequenas, ela dá um detalhe bonito. Mas assim como eu, que não tenho tanto espaço, eu cultivo assim nos vasos, que ela alastra por onde que ela cai, assim, ó. Ela acaba soltando, né, porque ela vai soltando muito filhote, muito mesmo. É uma plantinha aí de fácil cultivo também. Na verdade, as brumelhas não precisam ter aquele cuidado, né? Na natureza elas ficam lá quando chove, molha, né? Então, são plantas aí de fácil cultivo aí, pra quem às vezes esquece de estar regando a sua plantinha. Essa daqui tá sempre com florzinha, logo, logo já vai sair flor. A florzinha dela também é bem singela, é uma florzinha tripla, assim, três florzinhas. E branquinha. Mas eu gosto dela mesmo é pelos detalhes aí da cor, né? Muito bonita aí essas brumelhas. Na verdade, todo tipo de planta que eu cultivo eu acho muito bonito, mas sou apaixonada também pelas brumelhas. E é um prazer aí a gente cultivar flores, plantas, brumelhas, todo tipo de planta. Aqui tenho essa lança de São Jorge, ela tá com os astos também. As flores dela, acho que fica cheirosa é à noite. À noite, lá para umas... bem escuro, lá para umas oito horas, mas você vê e dá uma cheiradinha. Que é um perfume gostoso, né? Nas flores dela. Não é a primeira vez que a minha lança de São Jorge floresce. E o perfume é aquele fragrance muito gostoso mesmo. Aqui tem essa brumelha também, que eu cultivo aqui nesse tronco de... De eucalipto, né? Que é uma madeira que meu marido compra para a gente usar no fogão a lenha e eu amarrei aqui faz anos que ela tá aqui, ó. Ela já enraizou muito bem, foi muito bem aqui. E tá com filhote. Olha que belezinha. E elas vão morrendo, voltam os brotinhos e florescem as próprias... As futuras, né? Os futuros filhotes. Aqui, na verdade, eu tenho bastante brumelha, mini brumelha, né? Aqui o vídeo acaba ficando muito grande. Olha que belezinha, ó. Eu tenho essa brumelhinha aqui, que a gente conhece por brumelha do mato. Também foi ganhado, ó. Tá vindo flor. Aqui tem ela. Eu tenho bastante brumelha. Os neóide aqui. Tilância e os neóide. E tenho aqui essa outra também, que tá querendo... Já florei. Já, já ela flore, né? E falando aí de brumelha, tem um canal aí, Que é o Carlos Alberto Baltazar Lopes Júnior. Ele adora brumelha também. Faça lá uma visita, lá o canal do Carlos lá, hein? Muito legal o canal dele lá. Um abraço, viu, Carlos? E ele também é um apaixonado por brumelha. Essa brumelha aqui vai fazer dois anos que eu ganhei. Na verdade, a gente faz troquinha. Eu compro diferente. A minha amiga também compra. E ela cresceu. Só não floresceu ainda. Ela comprou numa feira de exposição de orquídea. Ela já tá bem cheinha, encheu. Era uma só. Somente uma que ela me deu. E já tá linda assim. Aí nasceu um pezinho de mamão aqui. Eu vou tirar esse pezinho também logo daí. Aqui também já vou finalizando aí com essas brumelhas, né? Essas aqui quando pega sol fica bem vermelha. Essa aqui é uma espécie. Essa aqui é outra. E essas daqui também, que eu comprei lá na feira. Na feira de orquídea junto com ela. Dessa daqui eu troquei com ela e ela me deu a outra pequenininha que eu mostrei junto com o pé de mamão. Olha que beleza. Essa aqui fica bem grande. É um criptantos também, mas ela cresce bastante. Aqui é uma mirra aqui, né? Cheirosinha. E eu plantei aqui no pé de coco. Caiu um negócio aqui. Plantei no pé de coco? Não, plantei no coco, viu? Falei errado. Ó, já tá soltando o bebezinho. Que beleza. É aquela que eu mostrei lá primeira. A quimeia. Finalizando aqui nessa escada aqui, que eu cultivo também algumas espécies de brumelha, ó. Tudo amarrado aí. Ela gosta muito bem. É uma escada velha aqui que eu achei. Na rua e peguei, né? Quem já conhece o canal aí já sabe. Isso aqui também é um filhote de brumelha. Aqui ainda tem um finalzinho aqui da denfal branca aberta. Muito bonita aí. Não esqueça aí de compartilhar o vídeo, se gostou. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante, tá bom? E se inscreva no canal. Deixa o seu like aí, pra que eu possa estar sempre aí trazendo o vídeo pra você. E continuar esse trabalho lindo aqui, que é mostrar as minhas plantinhas pra quem gosta de plantas assim como eu. Muito obrigada aí pela sua visita. Muito obrigada mesmo. Espero que você aí tenha gostado aí do vídeo. Deixa o seu comentário, se gostou, tá bom? Um abraço aí. Tchau.